Olá, galerinha! Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E eu espero em Deus que vocês estejam maravilhosamente bem, viu? Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês, meus inscritos e seguidores, mesmo os que não são inscritos, mas que é graças a vocês que eu estou aqui. Meu muito obrigado e meu beijo carinhoso, viu? Em primeiro lugar, beba a Deus e a depois, depois vocês, tá bom? Então, muito obrigada mesmo, porque eu só tenho que agradecer. E hoje eu estou trazendo aqui uma maravilha, olha, um bolo maravilhoso, chama-se bolo de caroço. É um bolo feito com a tapioca granulada, fica uma delícia. Eu já tenho um bolo desse, mas é de doce e esse que é de sal. Essa receita eu ganhei da Raimundinha, uma seguidora minha, do Codó Maranhão. Ela disse que lá o bolo gosta muito, viu? E eu gostei, amei, viu? Maravilhoso, viu, Raimundinha? Muito obrigada. Então, você já conhece? Deixa aí pra mim nos comentários se você já conhece, se você já comeu. Se você ainda não conhece, vem comigo pra conhecer. Se conhece e ainda não sabe fazer, vem comigo. Vamos pra receitinha. Lá você vai aprender tudo. Meus amores, a tapioca granulada é essa aqui, olha aqui. Ela é assim. Tá noçudinha e bem durinha, viu? Eu até tenho receita com ela aí, eu tenho um bolo, só que ele é de doce. E esse aqui, ele vai ser, como ele é de sal, então eu vou deixar, e o povo chama bolo de caroço ou bolo de tapioca granulada. Como eu já tenho um bolo de tapioca granulada, que é de doce, eu vou colocar o nome desse aqui de bolo de caroço, como chama no Nordeste. Então, pra começar, a gente faz isso aqui. Eu tenho aqui 500 gramas de tapioca granulada e aqui eu tenho 800 ml de leite. Eu vou colocar esse leite aqui pra hidratar essa tapioca. Vou colocar também uma colher de chá. Eu não vou colocar tudo, não. Eu vou colocar assim, porque eu temia de ficar salgada. Então, depois a gente prova, se precisar de mais, a gente coloca mais. É porque esse aqui eu vou fazer com uma diferencinha. Eu vou colocar um pouquinho de queijo nele e então o queijo já tem sal, né? Então, vou levar devagar, pra não ter problema. Então, aqui, ó, a tapioca tá, ó, submersa, né? E agora a gente vai aguardar uns 30 minutos, de 20 a 30 minutos, vamos deixar ela aqui. Ó, o sal já tá aqui, o líquido já está aqui, com a tapioca e agora é só aguardar. Eu vou deixar esse pouco aqui, mas provavelmente nós vamos usar ele. É só porque, por precaução, a gente não coloca tudo, né? Porque tem os ovos depois, aí se precisar a gente coloca, tá bom? Olha aqui como é que está, ó. Fica assim, ó. Depois de hidratar. Mas, pra ele não ficar muito duro de você mexer, você vem mexendo de vez em quando. Até dar uns uns 5 minutos, você mexe umas 3 vezes nele, pra ele não ficar tão difícil. Aí, eu coloquei aquele restante de leite e pus mais 200 ml aqui, se eu precisar depois dos ovos, tá bom? E agora, eu tenho aqui 4 ovos, que você não precisa de bater na batedeira, basta bater assim, misturar, né? Eu vou usar aqui um misturador de ovo aqui. Mas, minha pequena, né gente? Quase que vai derramar. Eu pego, pode bater com garfo, é só pra misturar os ovos, viu? E não tem problema, que não vai ficar com cheiro de ovo, não, viu? Pode ficar despreocupado. É só pra misturar mesmo, gema e clara. Antes, eu vou colocar aqui 4 colheres de manteiga ou margarina. Gente, a minha tá derretendo assim, é por causa do calor, viu? Aqui tá tão quente, que eu pus aqui na mesa e o trem tá derretendo. 4 colheres de manteiga ou margarina, se você achar que pode usar também 2 colheres de manteiga e 1 meio copo de óleo, 100 ml de óleo, fica a seu critério, viu? Agora, eu vou acrescentar os ovos aqui, ó. E vamos misturar. Ele tá bem misturadinho. Não precisou de enfiar a mão, mas se você quiser enfiar, você pode. Não precisou, porque eu usei aquele método de toda hora vir aqui e deixar ele, não deixar ele secar, ficar muito duro. Porque quando fica muito duro, fica difícil, viu? Mas a gente vai... Já tem experiência das coisas, eu já fiz muita coisa com tapioca granulada. Então, eu já sei como é que é. Então, essa receita foi uma receita que eu ganhei, né? Como já falei pra vocês. Mas eu já fiz ele de doce, eu já fiz o... Eu tenho o diet, o cuscuz diet, eu tenho o bolo e tudo assim. A gente tem que pôr de molho e eu já aprendi que a gente tem que pôr de molho aos poucos e mexendo. Porque assim, ele fica duro demais pra depois você mexer. Pronto. Aqui está pronta, viu? Tá prontinho. É só pôr na forma e levar para o forno, que já está untado aqui. Mas eu quero saborizar ela com queijinho. Porque goiano tem mania de queijo, viu, gente? Tem mania de tudo quanto é coisa, eles colocam queijo. E eu amo aquele saborzinho de pão de queijo. Então, eu vou colocar aqui apenas um copinho, tá vendo? Um copinho. Você pode colocar, se você também é goiano e gosta, que nem eu, você pode colocar o tanto que você quiser. Eu pus só um copinho aqui daqueles de extrato, 10,650 ml, por aí, né? Então, mas com isso, olha aqui, ele endureceu mais, não foi? Porque o queijo também está que nem uma massa, ele é um queijo ralado. Então, eu vou pingar mais um pouquinho de leite aqui, uns 100 ml, mais ou menos, uns 50, espera aí. É pouca coisa, olha aí. Só para dar mais uma amolecida. Por quê? Porque eu pus o queijo, ele estava no ponto bom. Mas eu acrescentei o queijo e ele endureceu. Agora, tá bom. Olha aí, ó, gente. Olha que belezura. Agora, vamos colocar na forma. Você já está gostando dessa receita. Se você é maraense, é goiano, é goiano, gosta de pão de queijo, é maraense, gosta de bolo de goma, Então, já deixa o seu like aqui, viu? Ele é muito importante para o canal e eu fico muito agradecida. Por quê? Porque o YouTube entende que você gostou da receita e ele divulga aquela receita. Então, e se você está chegando agora, ainda não conhece o canal, eu sou vovô Helenita, com receitas fáceis, econômicas e saborosas, viu? Faça um tour pelo canal que tem muita receita. Você vai ter alguma coisa que você gosta, viu? E aí, já se inscreva se você gostar da receita, se inscreva. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou, se você já conhece esse bolo, se é esse mesmo nome. Então, eu vou deixar ele como bolo de goma mesmo. Ele é um bolo de tapioca, mas como eu já tenho bolo de tapioca lá, então eu vou deixar bolo de caroço, viu? Igual a Raimundinha me passou. Raimundinha, muito obrigada pela receita, minha linda. Fiquei muito grata, porque eu amo receita com... De porco e porco e porco, viu? Muito mesmo. E olha aqui. Agora vamos levar para o forno. Gente, não confunde. Esse bolo, ele não tem glúten, porque ele é feito da goma da tapioca. Da mandioca, né? É um produto da mandioca. Ele não tem, mas aqui o bolo tem lactose, viu? Então, ele é isento de glúten, mas quem tem problema com lactose, não pode comer. Vou assar. Olha, foi 40 minutos, viu? 200 graus. Por quê? Porque esse... Esse bolo é um bolo grande, viu, gente? Se você for pouca gente, umas duas pessoas só, é melhor fazer só a metade. Porque o bicho, é... Ele não cresce assim, porque nem leva fermento, vocês viram, né? Mas ele é um bolo grande. Olha aí. Ai, que beleza. Gente, esse cheiro está uma delícia. Cheiro de queijo, né? Porque está com cheiro de pão de queijo. Vamos ver lá? Eu vou pôr ele assim, porque ele está mais bonito em cima, né? Então, quando está mais bonito em cima, a gente coloca assim. Cortar o bolo, tirar um pedaço, para experimentar para vocês. Olha aqui. Olha, beleza. Gente, devido ao queijo, mas está um cheiro tão bom, tão bom, que vocês não imaginam como está isso aqui. Olha aí. Olha aí. Ele está bem molinho agora, porque ele está quente. A hora que ele esfria, ele fica mais firme, viu? Mas a gente sente o escarocinho muito bom. Olha aí. Gente, mas está uma delícia. Uma delícia mesmo. Olha como fica. Olha isso. Olha. Só que ele está muito quente, gente. Muito quente. Olha que ele esfria. Ele firma mais um pouquinho, viu? Mas está muito, muito, muito bom. Uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com todo amor e carinho para vocês, viu? Quem provou fui eu, mas está uma delícia, viu? Então, obrigada, meus amores. Não esqueça de deixar o seu gostei. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Beijos no coração. Eu amo vocês.